...problema nessa casa, essa casa não pode se omitir, eu sei que o sistema penitenciário brasileiro é caótico, mas não justifica esses homens estarem soltos na rua, assassinando da maneira como querem as pessoas. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Mauro Mariani votou com o PMDB nas votações anteriores. Eurico Júnior. Sr. Presidente, deputado Atila Linde votou com o PSD na votação anterior. Conceda a palavra ao deputado Eurico. Um minuto. Sr. Presidente, se fazer o registro amanhã, 22 de maio, é comemorado no município de Vassouras, mais precisamente no bairro do Madruga, a Santa Rita. Nós temos a igreja de Santa Rita, amanhã acontecerá uma grande festa com procissão, festa essa que começou na sexta-feira, eu tive a oportunidade de estar presente na sexta-feira, na festa, no sábado, acompanhado do Sivirino, acompanhado do Zé Lencar, acompanhado de alguns vereadores. E amanhã também, o grupo de professores, todos os professores estarão reunidos na praça principal, pedindo a bênção de Santa Rita, para que a prefeitura possa resolver o problema. Presidente. Só um segundinho, deputada. Estava inscrito já o deputado Carlos Alberto, do Rio de Janeiro, depois V. Exª. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã, às 7 horas da manhã, começarão as festividades pela passagem de 180 anos de Emancipação Política Administrativa de Itaboraí, município do Rio de Janeiro. Está recebendo o maior investimento da Petrobras de todos os tempos, com R$ 35 bilhões. Eu gostaria de parabenizar o prefeito Eliu...